Música Um oferecimento Faculdade Maringá, um nível superior de ensino Fale o gol, 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 goooooooool Jogaram em busca do título na categoria sub-15 Colégio São Francisco Xavier e Escola Princesa Isabel Aos 30 segundos de jogo, Vinícius coloca o Colégio São Francisco Xavier na frente 1 a 0 Aos 4 minutos, Matheus Reco cruza, Caio Henrique faz contra Colégio São Francisco Xavier, 2 a 0 Novamente ele, Matheus Reco, aos 7 minutos, amplia 3 a 0 Aos 10 minutos, Vinícius Mazini dá início à goleada Colégio São Francisco Xavier, 4 a 0 Rafael, aos 13 minutos, ainda do primeiro tempo Solta a bomba e faz o quinto gol do Colégio São Francisco Xavier, 5 a 0 Aos 7 minutos, o segundo tempo, Leonardo de Peito fecha o placar Fim de decisão, Colégio São Francisco Xavier, campeão da temporada de 2011, 6 Escola Princesa Isabel, vice 0 João Milton, você dedica esse título a quem? O Colégio, primeiramente, os 9 e 7 ganharam o Escolar Estadual E a todos que torceram para a gente, o Dene particularmente João Augusto, mais um título? Mais um título, a gente acabou de voltar de outro campeonato Conseguimos mais esse título para o Colégio, para o time O 1, 2, 3, 2, GO! O 1, 2, 3, GO!